E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco do coração tecnológico da Iturã. Nós vamos falar da área de tecnologia da informação ou simplesmente a TI. Nosso diretor de tecnologia vai revelar para vocês alguns números grandiosos e como a Iturã utiliza todo esse poder de transformar dados em um ecossistema eficiente e que surpreende nos nossos resultados. Ah, e já que segurança é a nossa especialidade, vale lembrar que zelamos por toda a informação e dados de nossos clientes, parceiros e fornecedores, em total conformidade com a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, inclusive com selos de segurança e certificações internacionais. Bora lá? Bem-vindos! Após apresentarmos algumas das incríveis tecnologias da Iturã, é hora de adentrarmos num universo fascinante que impulsiona toda a nossa empresa, a área de tecnologia da informação, popularmente conhecida como TI. Prepare-se para descobrir números grandiosos e como a Iturã utiliza toda essa capacidade para impactar positivamente nossos ecossistemas e clientes. Venha conosco nessa jornada pela essência tecnológica da Iturã. Iniciamos pela nossa infraestrutura de TI, que é um verdadeiro pilar de sustentação para os serviços que oferecemos. Imagine mais de 300 servidores cuidadosamente distribuídos entre físicos e virtuais, incluindo workloads em nuvem, trabalhando para garantir e melhorar a experiência possível para nossos clientes. E com mais de 200 bases de dados, temos a capacidade de armazenamento de mais de um petabyte, permitindo lidar com uma impressionante quantidade de informações. Anualmente, registramos mais de 40 milhões de ligações. E aqui vai uma curiosidade. A maior parte delas é realizada por nossos robôs, que agem como se fossem pessoas, trazendo mais conforto, como por exemplo, nas negociações, agilizando o atendimento financeiro aos nossos clientes. Nossa missão não para por aí. Além da infraestrutura robusta, somos responsáveis por sustentar diversos sistemas corporativos. O nosso CRM, que é o nosso sistema de gerenciamento de clientes, é um exemplo disso. Gerenciando toda a nossa base de varejo e clientes B2B. E não podemos esquecer dos sistemas responsáveis pelas cotações de seguro e vendas, que gerenciam mais de 2 milhões de cotações por ano e se conectam diretamente com as nossas seguradoras parceiras. Com orgulho, dedicamos anualmente mais de 60 mil horas a projetos de evolução e desenvolvimento, buscando sempre aprimorar nossos serviços e inovar. Um desses projetos foi a nova versão do nosso aplicativo Turan Digital, com uma nova identidade visual e funcionalidades adicionais para trazer praticidade, segurança e a melhor experiência digital aos nossos clientes. Nossos analistas de dados desempenham também um papel crucial na área de Analytics da Iturã. A partir das informações suportadas pela infraestrutura e pelos sistemas, eles criam percepções valiosas para as nossas áreas de negócio, gerando assim mais eficiência e predizendo comportamentos. São mais de 11 mil horas de desenvolvimento por ano, onde incorporamos tecnologias como Machine Learning e Inteligência Artificial para potencializar nossas previsões, melhorar a entrega de serviços aos nossos clientes. Zelamos cuidadosamente por todos os dados de nossos clientes, parceiros e fornecedores, em total conformidade com a Lei Geral de Produção de Dados, a LGPD. Contudo, nossa missão vai além da tecnologia. São mais de 14 disciplinas de TI trabalhando para atender plenamente os nossos clientes. E não nos esquecemos da sociedade. Estamos comprometidos com a inclusão social, apoiando grupos em vulnerabilidade social como crianças, adultos e idosos. Através de nossos colaboradores, doamos computadores em perfeito estado de uso e conservação para as comunidades indicadas por eles, contribuindo para um futuro mais justo e com menos barreiras tecnológicas. Nossos colaboradores são a chave para tudo isso. Por meio do Programa Interno de Seleção RUSH, oferecemos a chance de uma mudança de vida aos nossos colaboradores que querem ingressar de alguma forma na área de TI. Ao serem contemplados, eles têm a oportunidade de realizar um curso de formação em TI com um pagamento integral garantido. E assim, adentram no mundo da tecnologia com seu primeiro emprego na área de TI da Iturã. E agora você entende por que a Iturã é muito mais do que um rastreador. Somos uma tecnologia pilotada por pessoas. Juntos vamos além, impulsionando o futuro, levando tecnologia, segurança e inclusão a todos. Interessante, né? Então não esquece, dá um joinha aqui no vídeo e escreve nos comentários se ficou com alguma dúvida que a gente te responde. Até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho